E aí galera, aqui é o Leandro da Central e hoje eu estou aqui passando para dar alguns avisos muito especiais para você que está assistindo aqui a Central, beleza? Bem, para começar já vamos para o assunto mais importante, o assunto mais relevante deste vídeo, que é claro, são os grandes anúncios do Overwatch. Então olha só, hoje mesmo, dia 21 do 8, a gente vai ter alguns grandes anúncios, a gente vai ter grandes novidades da Blizzard que está pretendendo lançar um novo vídeo sobre um novo mapa, hoje mesmo, nessa segunda-feira, dia 21 do 8. Então o que vai acontecer? Hoje, que amanhã é o começo da Gamescom, hoje nós teremos um trailer, um novo vídeo oficial da Blizzard mostrando um novo mapa do Overwatch. Bem, eu duvido que seja o Chateau Guilard, que veio com a atualização do Deathmatch e o Team Deathmatch no RPT, o reino público de testes do Overwatch, porque afinal, essa atualização já foi lançada no RPT há muito tempo e nós já fizemos diversos vídeos sobre isso no canal. Se você ainda não viu o novo mapa, você pode acompanhar algumas gameplays, bem como o nosso tour em 4K pelo novo mapa. Mas, enfim, a gente não acredita que este seja um trailer, um vídeo sobre o Chateau Guilard. Provavelmente, a gente vai ter um vídeo, um trailer oficial da Overwatch em comemoração à Gamescom, que vai começar amanhã, dia 22 de agosto, justamente para lançar, para mostrar pela primeira vez este novo mapa. Então, o que vai estar acontecendo, pessoal? Pessoal, amanhã, dia 22, começa a Gamescom. A Gamescom é uma convenção lá na Alemanha, na Europa, sobre games. É basicamente a E3, ou a BGS da Europa. É o evento gamer mais relevante lá para aquelas bandas. E, normalmente, as empresas costumam fazer alguns anúncios mais baixinhos, menos relevantes, nesta conferência. E deixam os grandes anúncios de blockbusters para a E3 mesmo, lá em Los Angeles. Então, na Gamescom a gente não vai ter grandes novidades incríveis, mas, felizmente, a Blizzard pensa diferente disso e quer lançar grandes novidades na Gamescom deste ano. Então, ela vai começar com o trailer, o vídeo deste novo mapa do Overwatch. Como eu falei, eu creio que não vai ser o Chateau Guilarde. Então, a gente pode estar esperando Junkertown, que é o novo mapa do Overwatch, de acordo com os vazamentos e algumas fofocas, que seria um mapa na Austrália, seria um mapa da região do Junkrat e do Roadhog. Alguns falam que teria uma área de batalha de robôs, seria um mapa de payload, provavelmente. Claro que são só boatos, a gente ainda não teve nada confirmado, mas, provavelmente, este será o novo mapa a ser anunciado hoje, oficialmente pela Blizzard, se preparando para a Gamescom. Então, provavelmente, durante a Gamescom, o pessoal que estiver na convenção vai poder, sim, jogar algumas partidas de Overwatch neste novo mapa. E é por causa disso que este trailer está sendo divulgado hoje e não amanhã, para já criar uma expectativa, uma hype, para trazer o pessoal para o stand da Blizzard na Gamescom, beleza? Bem, fora isso, a gente teve um anúncio incrível também, de que na Gamescom deste ano, nós teremos o início da segunda temporada de curtas animadas do Overwatch. Então, para você que não sabe, a equipe de desenvolvimento do Overwatch já confirmou que os curtas de animação que tivemos desde o trailer original do Overwatch cinemático até o último curta, o curta de infiltração da sombra, Infiltration, todos aqueles vídeos, todos aqueles curtas, foram da primeira temporada de curtas animadas do Overwatch. É basicamente uma coisa como se fosse uma série, uma Netflix da vida. Teremos algumas temporadas de curtas animadas, que ela foi a primeira e teremos um novo curta de animação no dia 23 da transmissão ao vivo da cerimônia de anúncios da Blizzard, 23 de agosto, na quarta-feira, oficialmente, lá na Gamescom, na cerimônia de anúncios da Blizzard. Então, a Blizzard já anunciou que eles irão mostrar este novo curta de animação oficial da Blizzard nesta quarta-feira, em uma transmissão ao vivo, e nós faremos a cobertura completa deste evento. Então, já fica aqui a nossa dica, já clica no sininho de notificações para você não perder nenhum upload da central, para você poder ver todas as notificações em tempo real, porque a gente vai estar fazendo a cobertura, assim que lançar o trailer, a gente já vai postar aqui na central, a gente vai dar algumas informações, e assim que mostrarem este curta de animação, a gente já vai fazer um vídeo, eu planeio de fazer uma transmissão ao vivo, dublando, que nem eu fiz E3, a Gamescom, para vocês verem em primeira mão este novo curta animado do Overwatch, beleza? Então, este vídeo aqui é um vídeo de anúncio, para vocês já ficarem cientes das novidades da central, que a gente vai fazer nesta Gamescom em relação ao Overwatch, beleza? Então, lembrando, clica no sininho de notificações para não perder um upload da central, e fica de olho, porque hoje mesmo teremos o novo vídeo do novo mapa do Overwatch, provavelmente de Akertal, e na quarta-feira, dia 23, teremos o novo curta de animação do Overwatch oficial. Portanto, fique de olho na central, que a gente vai fazer a cobertura em primeira mão, beleza? Pessoal, aqui foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, e uma boa suerte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri